Salve, salve galera! Sou o Coelho Berimbatida. Se você ainda não está inscrito no canal, se inscreve, curta, ativa o sininho, compartilha, porque assim você ajuda o canal a crescer, fortalecer também o canal. É coisa bem simples aí pra você fazer. Envia pros amigos, pra todos aqueles que você acredita que vão desfrutar do conteúdo que eu venho desenvolvendo aqui no Berimbatida. Nesse vídeo, muito simples o que eu quero conversar com vocês, mas ao mesmo tempo bem denso, bem interessante na verdade, né? Que é sobre os sete toques da capoeira regional. Com certeza você já escutou falar sobre isso. E eu estou dizendo os sete toques da capoeira regional, embora atualmente, por exemplo, o Mestre Nenel, que é o filho do Mestre Bimba, que segue na risca ali a capoeira regional que o Mestre Bimba deixou, ele não considera apenas sete toques da capoeira regional. Tem outros toques. Mas por que eu vou falar então sete toques da capoeira regional? Porque eu quero considerar os toques que estão ali no disco de 1962, curso de capoeira regional, né? O Mestre Bimba lançou. Mas eu estou querendo considerar esse disco como material de estudo. Não é que eu estou dizendo, ah, como só tem esses toques ali, esses são os toques da capoeira regional. Não. E a gente escuta muito falar nisso, né? Sete toques da capoeira regional. Mas, embora, igual eu comentei com vocês, atualmente a capoeira regional tem mais do que sete toques, até porque quem foi pesquisando a capoeira regional foi percebendo que o Mestre Bimba também tocava outros toques que estão fora daquele LP, né? Que é o curso de capoeira regional. Tá bom? Então, antes de colocar aqui os toques, as bases, eu acho que é de extrema importância a gente trazer fontes de estudo também. Eu trouxe dois livros aqui, ó. O primeiro livro, que eu acho muito interessante, que acredito que seja um dos melhores livros, galera, que tenha sobre a capoeira em si, a capoeira regional, né? O livro Mestre Bimba, o sonho de Salomão, autor João Paulo de Araújo Pereira, João Pitoco. Se você ainda não tem esse livro, adquira, entra em contato com ele, João Pitoco, no Instagram, que é muito bom esse livro. Inclusive com um livro de história da cultura negra, da cultura afro-brasileira, mas especificamente voltado para a capoeira regional. E nesse livro vai estar falando sobre a gravação, elementos muito interessantes, muito importantes que o João Pitoco trouxe dentro dos estudos dele, tá bom? E dessa questão dos sete toques dentro da capoeira regional. Então, uma indicação para você de estudo é essa. E a outra indicação que eu quero trazer aqui é o livro do próprio Mestre Nenel, Bimba, um século da capoeira regional, que foi lançado em comemoração ao centenário da capoeira regional. O Mestre Nenel também traz aqui, lógico, traz os elementos da capoeira regional, mas eu estou trazendo aqui porque ele cita também essa questão dos sete toques da capoeira regional e fala até características de jogo, enfim, e tudo mais. Então, outro material de estudos. Vou ler aqui para vocês os sete toques da capoeira regional, mas vou ler o quê? O que ele traz aqui, a capa do disco, que está lá. São Bento Grande, Banguela, Cavalaria, Santa Maria, Iuna, Idalina e Amazonas. Esses são os sete toques da capoeira regional, que é possível de encontrar ali no disco de capoeira regional do Mestre Bimba, que foi lançado provavelmente em 1962, 1963. O livro também traz elementos interessantes sobre essa questão da gravação. Então, olha que interessante, a gente já viu o seguinte, e o hino da capoeira regional? Ele não está no disco. E aí, por isso ele não, dos toques da capoeira regional, entende o que eu estou querendo dizer? Então, o próprio Mestre Bimba tocou toques ou ritmos, como você queria chamar, da capoeira regional, que não estão nesse disco. Mas como o material de estudo vai ser o disco, então eu vou considerar para esse estudo agora, os sete toques da capoeira regional, os toques que estão no disco gravado pelo Mestre Bimba na década de 60. Simbora para o estudo? Peguei aqui meu berimbau, esse berimbau com berimbau de afinação de timbre mais grave. Tentei colocar aqui próximo aquilo que eu encontro do Mestre Bimba, e assim, eu acho que é muito interessante a gente fazer esses estudos também, porque vai te ajudar a conectar com o antigo, com aquilo que é base, tem sempre que ser base, para o que a capoeira é hoje. Então, primeiro toque, toque de banguela. Ah, uma coisa importante, eu vou trazer aqui nesses toques apenas as bases. Não vou trazer improvisos, repiques, variações, enfim, viradas. Vou trazer somente as bases para que você possa estudar. Ah, mas e as viradas? Vai pegar o disco lá, tem nas plataformas de streaming, estuda para você tirar. Então, simplesmente, as bases dos sete toques que estão no disco da capoeira regional do Mestre Bimba. Então, o toque que eu vou fazer aqui é banguela. Outro toque também da capoeira regional, do disco do Mestre Bimba, São Bento Grande, da Regional. Mestre Bimba, 5,4,5,4,7,5,4,7,6,7,9,7,9,9,7,7,8,6,7,8,9,7,8,9,7,9,8,7,5,7,9,7,8,8,3,8,8,8,8,9,7,9,9,9. Se inscreva no canal Outro toque também do disco do Mestre Bimba, curso de Capoeira Regional, o toque de Cavalaria. Outro toque também do disco Curso Capoeira Regional do Mestre Bimba, é o toque de Santa Maria. Outro toque também do curso Capoeira Regional do Mestre Bimba, que eu trago a base aqui, é o toque de Idalina. Mestre Bimba Mestre Bimba Mestre Bimba Mestre Bimba Mestre Bimba Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal